A gente tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Secretária de Obras Angelita, todos os engenheiros que ali trabalham, funcionários, todos os secretários. Isso aqui é um trabalho de toda uma gestão. Então agora já estamos fazendo o bairro Novo Horizonte, depois vamos vir aqui para esse bairro também, se não me engano aqui também é o Novo Horizonte, e fazer essa etapa, porque daqui 15 dias, me parece que já está pronto o outro lado atrás do ginásio de esporte, aquelas laterais, já para também dar ordem de serviço. Mas a gente fica muito feliz porque o povo está investindo, está fazendo casas novas nesse bairro, está aqui um prédio que o Ivo Ruaro construiu, que está aí pronto para abrir um mercado grande aí na nossa cidade. Vindo o asfalto, eu acredito que isso aqui já pode abrir, gerar mais emprego e renda para o município. O asfalto, além de trazer a qualidade de vida, que você tira a terra, problema respiratório de saúde, também tem a valorização do bairro. As casas valorizam, então tudo vai valorizando os terrenos, e isso vai gerando mais construção e mais renda. Então é um dia muito feliz que nós só temos que agradecer a Deus e a população autogarcense. É importante a gente destacar também, prefeito, que esta obra é com recurso próprio. Sim, tudo com recurso próprio, que a gente foi fazendo as economias, ali ainda na de baixo, no Novo Horizonte, que é lá onde você mora. Ali ainda teve a parceria do próprio governo federal, através do Juarez Costa, que já está nos ajudando novamente. E vamos partir para esse bairro, porque aqui nós precisamos fazer ele rápido, fizemos com recurso. Como nós também temos do micro revestimento em toda a cidade, uma parceria que foi com o Neri Geller e o ministro Fávaro hoje. Até então era deputado federal, era 50% deles e 50% nosso. Esse dinheiro também está na conta, estamos esperando o governador passar esse dinheiro para a gente também licitar e começar a melhorar os nossos asfaltos no município. A gestão não para de trazer investimentos aqui para o nosso município. Sim, tivemos agora com o próprio deputado Juarez Costa, e graças a Deus chegou, às vezes a gente viaja, um fala, o outro fala, mas está aí, um milhão e seiscentos, que entra pela saúde, a gente vai adquirir uma patroa nova, se Deus quiser, a Angelita já está vendo isso aí com a equipe dela. E ganhamos mais, estive com o Ivo Ruaro, porque é amigo de infância do Piveta, onde nós tivemos a oportunidade também dele estar nos visitando, as reformas do Ito Correia, e também mais uma patroa, que deve estar chegando aqui o mais rápido possível, pela Secretaria do Meio Ambiente, a TTR Bezerra, onde aqui eu também quero agradecer ao governador Mauro Mendes, que vem ajudando muito a nossa região. Tanto é que já asfaltou o MT100, agora vem vindo o MT110, me parece que já chegou, em conversa com o Barga Rosa, já chegou no trevo do acantilado. Então a tendência, talvez até esse ano, é terminar todos esses asfaltos também. Obrigado.